Música Senhor Presidente, Senhores Deputados, Em 2015 o PSD assumiu um conjunto de compromissos para com a população da Madeira e do Porto Santo e plasmou-os no programa do Governo. Três anos envolvidos para desgosto de alguns, mas não para quem quer bem à Madeira, as palavras passaram aos atos. As promessas estão a ser cumpridas. O Grupo Parlamentar do PSD, como é sua missão, tem dado voz à população e bem tem sido necessário, diga-se de passagem, já que os atropelos do Governo de António Costa não cessam e tem também, através da iniciativa legislativa, dado resposta aos justos anseios dos cidadãos. O Governo Regional tem-se mantido firme na defesa da autonomia e empenhado na execução do seu programa do Governo. Quero hoje destacar, na área do mar, um leque de medidas estruturais implementadas ao longo deste mandato em termos de proteção ambiental, do conhecimento, dos transportes e do domínio público. Em termos ambientais, numa visão mais alargada de proteção do meio marinho, é inevitável assinalar a criação de novas áreas marinhas protegidas e bem assim do sítio Cetáceos da Madeira, candidato a sítio de interesse europeu, podendo vir a ser o primeiro do género em Portugal. Uma outra medida fundamental foi a implementação da Estratégia MARAM, Poluição Zero no Mar, com o objetivo de envolver a população neste desígnio comum. Não obstante os bons resultados nas taxas de reciclagem, o plástico continua a ser uma grande ameaça para o oceano. Nem todos estão conscientes de que existe uma ilha flutuante de lixo que atinge os 1,6 milhões de quilómetros quadrados, que se traduz em 250 detritos por cada humano no planeta. Nem dos efeitos do microplástico sobre a biodiversidade marinha e sobre a nossa alimentação, ou que o plástico demora centenas de anos a desaparecer do meio natural. Precisamos, por isso, de tomar medidas mais ambiciosas nesta matéria. É por isso também, Srs. Deputados, que todas as medidas contam. A começar pelos hábitos de cada um. O facto de esta Assembleia ter trocado as garrafas de plástico pelo vidro reutilizável, num projeto impulsionado pela Secretaria Regional do Ambiente, tem um alcance muito maior do que julgamos. É um exemplo que podemos dar às novas gerações. Assim, continuemos. Quanto à promoção do conhecimento sobre o mar, não é demais enaltecer a concretização do Observatório Oceânico da Madeira, cujo projeto e financiamento europeu permitem potenciar sinergias e posicionar a Madeira no panorama científico internacional. Cumpre-nos também destacar a aprovação nesta Casa do projeto de resolução de criação de um programa de literacia marítima sob proposta do PSD, sendo que, no momento, a tutela está já a promover o diálogo com vários parceiros ligados ao mar, com vista à sua execução. Será, sem dúvida, um passo fulcral para que o mar-paisagem se torne um mar de oportunidades e de conhecimento. No que diz respeito aos transportes, iniciou-se a ligação marítima entre a Madeira e o continente português. Mais uma promessa cumprida. É de lamentar, mais uma vez, que o Estado se demita das suas responsabilidades, tendo que ser a região a fazer cumprir o princípio da continuidade territorial, suportando os custos da operação. Por fim, Srs. Deputados, falemos do domínio público marítimo. Por iniciativa do PSD nesta Assembleia, é possível, finalmente, colocar um ponto final na incerteza de muitos cidadãos. Com a aprovação de três decretos legislativos regionais, a adaptação do regime à região, a criação da Comissão de Delimitação e o Estatuto das Vias de Comunicação, o Governo Regional e os Municípios podem já aplicar as especificidades previstas no regime, sendo que o Governo Regional já publicou uma portaria relativamente aos núcleos tradicionalmente existentes no Conselho da Calheta. É caso para dizer, mais uma promessa cumprida. E assim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao contrário de outros, solidários apenas perante os holafotes e ávidos em prometer o que na verdade não querem cumprir, o Governo Regional assume os seus compromissos. E assim se comprova o sucesso da sua ação no lugar certo, no dia a dia dos madeirenses, no crescimento económico, na redução da taxa de desemprego, na qualidade de vida e, sobretudo, na credibilidade de um Governo que cumpre o programa que apresentou à população. Obrigada.